Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é Quais exchanges não compartilham informações com a Receita Federal? Agora ficou mais fácil descobrir isso, porque a Receita Federal do Brasil entrou no CARF da OCDE. Essa é uma iniciativa global para troca de informações sobre negociações de cripto entre vários países. Isso inclui informações não apenas sobre transações, mas também de dados dos usuários. A lista inclui mais de 40 países e vai aparecer na tela agora. Alemanha, Coreia, Liechtenstein, Singapura, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e Ilhas Cayman são os principais países para tomar cuidado, pois existem muitas exchanges famosas situadas nesses países e você provavelmente é usuário delas. Para saber em qual país está a sede da exchange que você utiliza, basta acessar o Coingecko, ir em exchanges, depois cripto exchanges, clicar na exchange que você quer saber e depois clicar em About. No entanto, existem exchanges que não estão nessa lista e isso significa que as transações realizadas por lá podem não ser informadas para a Receita Federal aqui do Brasil, aumentando a sua privacidade. A Coingecko é uma delas. A sede da Coingecko está em Samoa e é uma exchange muito boa. Já utilizei bastante e nunca tive nenhum problema. Outro exchange que não está na lista é a CoinW, que está situada em Dubai. Também tem a UX, que está localizada em Seychelles. O link para abrir sua conta em todas essas corretoras vai estar no comentário fixado. Só que tem um problema. Como que você vai conseguir negociar nessas exchanges se você precisa enviar o Pix para poder comprar nelas? É aí que você precisa de um P2P de confiança e no grupo oficial do Cripto na Rotina, no WhatsApp, você tem acesso a um P2P que já fez mais de 100 operações para os inscritos aqui do canal. O grupo é gratuito, já estamos com mais de 500 membros e a comunidade é bem ativa e prestativa para ajudar. Eu mesmo estou sempre interagindo com os inscritos por lá. Então acesse o grupo, o link vai estar no comentário fixado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva, ative as notificações se você não quer perder os próximos vídeos e deixe o seu like, isso tudo é gratuito e ajuda bastante no crescimento aqui do canal. Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado.